A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai ser mais ou menos quanto tempo? Vinte minutos. Duas horas. Um, dois, três, quatro... Sabes que desbrigaste... O sete em todo. O sete em todo. Bate uma palma à frente a cara. Porquê? A CIDADE NO BRASIL Não sei. Não é se calhar um motivo para rir, mas... Lá está estranho. Estar de repente assim... Uma multidão a pedir para tirar fotos ou pedir autógrafos Para mim foi estranho e foi um motivo para rir. Porque para mim eu ainda sou aquele miúdo que queria... Queria estar a nadar com os mais velhos cá em Portugal. Ainda tenho mensagens por ver. Sou sincero. Ah, tem sido bastante estranho para mim. Eu não estava habituado a tanta atenção. Eu parece que no SESIC TVI, Sport TV se calhar também apareceu. RTP, esses canais de todos os jornais. Toda a gente vê. São milhões de pessoas e se calhar se mil mandarem mensagens Já não vou ver tudo. É imensível. São milhões de pessoas. Não corra a carteira Comodidade para rir para brilhar e tensão. Não posso dizer que me recordo bem, mas sei que para começar a nadar o estilo que eu gostava foi complicado, com mariposa, porque na altura andava no futebol também e eu queria aprender mariposa e a minha treinadora não me ensinava, e eu tinha muito aquela paixão de mariposa porque eu ia ver as provas dos mais velhos, cá em Portugal, os nacionais, e gostava muito de ver os mais velhos a nadar mariposa, e queria muito nadar igual a eles quando fosse maior, e virei-me para a treinadora e disse se não me ensinasse a nadar mariposa depois eu saio da natação e vou para o futebol, fico no futebol, e ele ensinou-me a dar mariposa e depois na altura saí do futebol e fiquei na natação, e fui treinando, fui batendo recordes, indo à seleção nacional, e sempre fui crescendo, e depois vim para cá e fui campeão mundial três vezes. Música Antes disso já tinha tido boas medalhas nos Jogos Mediterrâneos. Música No europeu eu tive o bronze, no europeu os mais velhos. Música E depois no mundial dos juniões tive os três ouros e um recorde mundial. E se calhar o recorde mundial era uma coisa que eu ambicionava bastante. Música Música Diago Ribeiro, ele é o líder da goleira, o 53 e o 105. Ele straxed o 103 tonight to focus on this race. E Grácik e Pugard will give him plenty of push for the result, Diago Ribeiro. Música Diago Ribeiro, Portugal, keeping his head down, 22.96. Música Música Diogo Ribeiro já não é só o Diogo Ribeiro, agora é o Diogo da natação, o Diogo das medalhas e recordes, o Diogo do Benfica, o Diogo que encheu páginas e notícias, mas é o Diogo de sempre, o Diogo da água. Música 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 Um acidente de moto no ano passado fez esquecer a prata dos 100 metros mariposa, que tinha conquistado dias antes. Acordou no hospital, foi ao prado, reconstruiu um dedo, mal conseguia andar. Música Música A carreira parecia nadar para trás, mas aí entra a raça e a força de um campeão e de quem o ergueu. Música Também para mim foi lidar um pouco o desconhecido, saber que o Diogo tinha neste momento um prognóstico médico, não era nada favorável ao retorno à prática desportiva. Mas a partir daí foi voltar e fazer um reset e analisar de maneira como o Diogo veio para cá. A partir daí foi conhecer o Diogo enquanto pessoa, conhecer o Diogo enquanto atleta e separar as duas dimensões, porque primeiramente eu estava a reabilitar o Diogo pessoa. Música Neste último ano que eu estive cá, tornou-se a maior ajuda que eu estive cá. Sempre que eu preciso de alguma coisa, ela está sempre disponível para mim. É meio que um pai também. É meu tutor, legal, quando eu tenho de ir para fora do país enquanto não tenho 18 anos. E a maior ajuda que eu tenho neste momento é ele. E tenho muito a dedicar-lhe e a agradecer porque lá está, foi ele também a minha fisioterapeuta. E foi ele que em dois meses me pôs de volta ao ativo e saudável e bem. Porque os médicos tinham dito que eram cerca de 10 meses ou um ano para voltar e estar recuperado do acidente. E ele em dois meses faz o trabalho incrível que fez. É absurdo. É o poder, digamos assim, o poder milagroso da água. A água sempre teve presente à volta do Diogo, seja como tu disseste e bem. Num momento inicial muito infeliz da vida, quando ele perdeu o pai, a natação foi a terapia. A natação, a água e a natação foi terapia uma vida toda. Ele teve um acidente e a água voltou a ser terapia. Quando tive que tomar uma decisão de o colocar na água mais cedo, porque eu sentia que ele emocionalmente estava muito ansioso de voltar para a água e estava a necessitar. Eu nunca senti alguém tão necessitado de voltar à água por sentir que faz mesmo parte do ser dele. E deste tipo de acidente, comecei a acreditar mais em mim, porque também foi uma superação. Melhorei bastante psicologicamente e sempre consegui trabalhar de modo a melhorar. Ou seja, não foi só o talento, já foi mesmo o trabalho também. E acho que isso foi a diferença e lá está. Acho que me aproximei mais de um mindset de adultos neste último ano. Do cantos, porque acho que antes pensava muito que nada me podia fazer mal. Estava sempre bem e tive o acidente e também foi uma prova do contrário. Menos de um ano depois é o que o Diogo deu a conhecer ao mundo. Três vezes campeão do mundo. A recompensa pela superação chegou em força, com domínio nos nacionais. Bronze nos 50 metros mariposa no escalão sénior mundial. Ouro nos 50 metros livres júniores nos 100 metros mariposa. Record do mundo nos 50 metros mariposa. Todo o processo que foi para recuperar e chegar ao recorde mundial apenas em menos de um ano. Pensei em todos os meus colegas que me ajudaram, em todos os meus treinadores. O fisioterapeuta que fez um trabalho impressionante e inacreditável. A minha família que também esteve sempre do meu lado. Pensei no meu pai, que faleceu quando eu tinha 4 anos. E todas as noites meio que falava com ele, entre aspas. E dizia que ia bater o recorde por ele. E senão me até se ia ficar chateado por causa disso. Por isso eu bati e até fiz uma reação que foi assim a apontar para o céu. Porque foi um bocado por ele também. E é um sentimento, um aperto no coração. Um sorriso se calhar diferente que nunca tinha feito. Assim esticar mais na cara, não sei. O que é muito importante é desmitificar a ideia que ele é um super herói. Ele é carne como nós somos carne. E isso foi muito importante. Foi voltar a essa base e dar a conhecer ao Diogo. E para mim, quando ele fez o recorde do mundo, obviamente foi muito feliz. Todos nós vibramos muito com o Bandeira e pelo amor à pátria. Mas no meu caso foi o culminar para pensar. Há um ano atrás isto era impossível. Era quase impossível pensar que ele estaria neste patamar. Para o meu país não faz sentido estarmos a pôr pessoas de fora. Se calhar como ele foi um grande nadador mundial. Mas acho que cada vez mais o meu pensamento é chegar aos Jogos Olímpicos. E um dia obter uma medalha, finais olímpicas. E acho que quando chegar a esse ponto, se calhar já vai começar a mudar um bocado isso também. E já não vai ser, olha, não queres ser como o Félix, vai ser mais, não queres ser como o Diogo Ribeiro. Eu ia gostar bastante que isso acontecesse. Porque não é o facto de eu ser falado. É o facto do desporto, da natação portuguesa ser falado. E natação crescer mais. E não só olhar para os outros países, mas olhar também para o nosso. Porque nós também temos bastantes bons atletas. Natural de Coimbra treina no Jamor, orientado pelo brasileiro e consagrado Albertinho. E a tentar ser uma referência. Para que não se fale apenas de comparações com Michael Phelps na hora das vitórias. Assim o são os nadadores e nadadoras portugueses, que vão ao extremo para honrar o desporto. Portugal trabalha para se poder bater com nações como os Estados Unidos, a Austrália, o Reino Unido, a Hungria, a Itália ou o Brasil. Numa era dominada por Caleb Dressel e Emma McKeon, há portugueses com rapidez extrema nas águas. O que eu digo é o recordista mundial dos 25, 50 e 100 metros mariposa. Um dos fantásticos campeões portugueses da seleção, que brilhou no campeonato do mundo em Albufeira. Eu gosto muito dos miúdos, acho que são umas máquinas. Acho que fizeram agora 30 e tal medalhas agora em Albufeira. Por isso nunca existirem dos sonhos deles. Se o Vicente quer ganhar o Dressel, ele ganha o Dressel. E para seguirem os seus sonhos também. Ó Vicente, espetáculo, não é? Sim. Como é que tu te sentiste quando ouviste aqui o Diogo a dizer para tu ganhares o Dressel? Ou seja, para seguires os teus sonhos. O que é que tu sentiste? Eu senti que ouvimos a mensagem do Diogo para ganhar o Dressel, para não desistir nos nossos sonhos. Vamos continuar sempre a frente, tentar ganhar os nossos objetivos. Tu e ele gostavam de ganhar o Dressel, não é? Sim. O que é que tu gostavas de dizer ao Diogo? Eu gostava de dizer ao Diogo que eu e tu podemos ganhar o Dressel. Assim que tu consegues. E vamos ficar em frente ao Dressel. Eu quero que o Dressel fique em último lugar. Assim que nós vamos conseguir. Tu gostas muito do Dressel também, não é? Sim. Olha, e agora em Albufeira, como é que foi? Foi uma grande festa. Foi. Na Albufeira foi uma grande festa, sim. Eu gostava de ir lá. Eu até fui ao pódio muitas vezes. Subi três medalhas. E eu gostei de ficar no pódio e acreditar no hino. Tu e o Diogo têm recordes do mundo. Exatamente. Eu e o Diogo têm um recorde do mundo. E assim que o Diogo também é um dos melhores, que eu sei. Eu já competi nos Jogos Olímpicos, que eu sei. Com minha idade, com 17 anos. Até vejo o recorde do mundo. Eu sei. Com ele juntos. E eu quero ficar na quatro e ele na cinco. E o Dressel na três. E eu queria cadar a ele. É claro. Obrigado, Vicente. De nada. Não são só medalhas. Os bastidores são duros. Os dias de um nadador são violentos. Treinos bidiários. Horas sem fim na água. Treinos específicos. Alimentação cuidada. E ginásio. Não é fácil ser atleta em Portugal. E ser um nadador de topo. Não foge a essa regra. A natação é tão complicada. Isso é o meu pensamento. É tão complicada. E tem tão poucos apoios. Por isso acho que é uma coisa que também devia mudar. E acho que agora já está a mudar mais. Não tem bola. Isso é verdade. É um desporto sem bola. Então também não se liga muito. Porque habituámos este país que os esportos com bola são mais divertidos. E dever. E também fazer. Mas espero que também no futuro agora comece a crescer mais a natação. E comecemos mais a ligar. Não só apoios monetários. Mas também apoios de outras formas. Os clubes. Para Paris as nossas expectativas é qualificar o maior número de atletas que conseguirmos. São objetivos muito ambiciosos. E que nós estamos cá para fazer o melhor em equipa. Para que todos estejam presentes. Cientes que é uma tarefa muito difícil. Cada vez mais a natação mundial está a evoluir. São estándares de qualificação muito exigentes. Mas estamos muito confiantes no nosso trabalho. E qualquer número de atletas que nós possamos ter a representar Portugal nos Jogos Olímpicos de 2024. Considero que o objetivo será cumprido. Por todos eles darão o seu melhor. Se deixarmos e não começarmos a meter muita pressão. Acho que vão acabar por aparecer. Os resultados esperados e as medalhas. Os finais em campeonatos assim grandes, mundiais, europeus e Jogos Olímpicos. Diogo cumpriu em outubro 18 anos uma passagem social e adolescente para homem. Para um nadador é olhar cada vez mais para o patamar sénior. E é importante fortalecer os músculos, mas ainda mais o caráter. Eu não tenho palavras para descrever o orgulho que eu sinto naquele miúdo, para ser honesto. Ver a maneira como ele para mim neste momento tornou-se quase um jovem adulto, está-se a tornar um adulto perante os meus olhos, é muito gratificante. Honestamente, nem consigo falar muito mais sem-me quase engasgar um pouco. Para os Jogos Olímpicos de Paris, Diogo não vai sozinho. Ele leva o peso de uma nação às costas quando está a competir. Isto não é apenas uma palavra bonita, por trás dessa palavra da nação o que pesa mais é a mãe, o pai, a família, a irmã, os amigos, os colegas de equipa, a equipa técnica, a federação, todas as pessoas que o apoiam, todas as pessoas que lhe proporcionaram uma plataforma para ele estar presente nas nossas vidas. Por isso, ele não nada sozinho. Nós nadamos todos juntos quando vamos com ele. Ele leva-nos com ele naquela jornada até chegar à parede. Que atleta é que tu gostavas de chegar lá? Gostava de chegar lá, acima de tudo, uma boa pessoa. Formado, ter respeito pelos meus adversários. Sempre que eu compito, acima de tudo, ligo muito ao respeito que cada um tem por si. Se alguém não tiver respeito para comigo, imagina, na câmara de chamada começa-me a fazer um olhar mais a dizer oh, estás lixado ou assim, eu fico, ainda fico com mais vontade de ganhar essa pessoa. porque acho que devemos ser, não é simpáticos, mas lá está, ter o respeito. Bom, eu fico orgulhoso de ouvir isso. Apanhaste-me, não estava à espera de ouvir isso. Se eu vier para Portugal consciente que o Diogo deu o seu melhor e de eu ver mais uma vez um crescimento, saber que ele chegou lá de forma humilde, para mim está a ganhar, honestamente. Diogo Ribeiro, o Diogo das Medalhas, o Diogo que é e será quem quiser ser. Não mudei absolutamente nada, imagina, não fiquei mais convencido, ou agora alguém não pode falar comigo porque fiz aquilo, não. Falo com toda a gente, respeito em primeiro lugar. Chegar lá, pelo menos Paris 2024, gostava de ir já, já era bastante bom para mim, primeiros jogos olímpicos, 19 anos. e quem sabe chegar lá e fazer mais do que uma participação e mostrar o que sou capaz e melhorar os tempos. Música, performance, até quando vou tomar banho metemos na coluna todos. Até estou no quarto antes de dormir e meto-me no telemóvel. Enquanto estou a jogar Fifa, estou com música também a ouvir. Agora estou um bocado viciado, então já não sei se é só para o que está a tempo. Mas também gosto de jogar e também gostamos de jogar aí todos, então fica divertido. Essa questão da moda Lisboa, nunca liguei muito à moda, mas gostei bastante de ir lá e ver aquilo. Era uma coisa que eu não tinha a noção que era assim. E os outros esportes até, agora já vou a futebol, às vezes se calhar também apetece ir ver um basquete. Agora há pouco tempo vi o Damer na Netflix. Uma história de um bom assassino. Mas uma referência é o Dressel, campeão olímpico, recordista mundial. E talvez um dia nadar ao lado dele seja um sonho ainda também. Um atleta também pode sair à noite, desde que tenha a noção de não chegar muito tarde a casa, de não beber, de não fumar. Lá está devido respeito pelo seu corpo também e pela sua carreira como atleta. Quando estou a concentrar, por exemplo, na câmara de chamada, antes de ir para o bloco na minha prova, estou sempre com os fones ao ouvir o T-Light Collapse do Eminem. Estão tão apontado de ir para lá e ganhar aquilo. E ganhar aquilo. É de novo.